No novo ciclo do calendário terreno, ou seja, em março, novas ocorrências vão acelerar a mudança que deve se operar em breve tempo. Gente, logo logo nós vamos passar por apertos energéticos muito maiores, eu não vou falar aqui porque senão você vai falar assim, nossa, ai meu Deus, não, não vou falar, não é para a gente ter medo, é para a gente cuidar da nossa vida, é diferente, é para a gente começar a dar valor ao nosso coração, aos nossos sentimentos, entendeu? Nada é sobrenatural, porque tudo é natural, a natureza faz parte, a terra. É uma consciência amorosa que colabora com todos os seus filhos, incentivando-os a se cuidarem. O maior cuidado para este momento são as vibrações focadas no bem de todos. Você precisa vibrar no bem, você precisa pensar no bem e sentir o bem. Você está assim, vê alguma coisa que não é legal, muda, muda. Você sentou perto de alguém, a pessoa começou a falar coisas negativas, muda, muda o papo, muda. Minha gente, toda a humanidade, nesse momento, nesse tempo, nós estamos precisando de coisas boas, porque nós estamos integrados. E para que a gente entre na quinta vibração, nós vamos precisar de uma ascensão para você adentrar na faixa da quinta vibração. Para isso, você precisa ficar no bem, sentir o bem e pensar o bem, ou seja, pensar, sentir e fazer. E cuidar da nossa vibração. Os nossos corpos, a cada instante, estão se tornando mais sutis. Mais sutis para suportarem toda a energia que chega a todo momento. Mudando a rede planetária, acelerando sempre mais e mais. Atingindo todos os nossos corpos. O corpo físico, o corpo perispiritual, o corpo búdico. Nós somos afetados com tudo. Nosso corpo emocional. Estamos agora num momento que estamos expurgando. Tudo que não serve mais. Por que você vai andar com rancor, com mágoa, com essa angústia, com essa depressão? Isso nós não podemos mais andar assim, né, gente? Por isso, os amigos de luz nos aconselham que o remédio é vibração de amor e oração para todos nesse momento. Não só os seres em consciência humana, mas todos. Nós precisamos cuidar de vibrar energias boas para acalmar as águas e as montanhas quentes, profundas, ou seja, os vulcões que estão mais próximos do ápice. Nós precisamos vibrar amor, sentir amor, vibrar, pensar amor para acalmar os vulcões que estão mais próximos da gente. Nós precisamos lembrar daquilo que Jesus falou, vós sois deuses. Então, busquem se conectar com as suas almas, que elas lhes mostrarão como usar essa magia para acalmar o planeta. E aí E aí E aí E aí E aí